Um senta no meio, fecha o olho, aí vem um, aí a pessoa escolhe. Eu quero beijo na orelha, eu quero beijo no peito. E aí tem que adivinhar quem é. Beijo no cantinho da boca, cantinho da boca. Ih, que beijinho xoxo. No peito, vai. Vai longe, vai longe, vai longe, vai longe. Kate Fowey fez as honras, aí eu pensei, não, calma, eu tenho que tentar, né? Mas ainda não foi o meu potencial que eu posso conseguir, entendeu? Eu tô com vergonha, gente, eu sou tímida. Recatada, né?